Bom, galera, aqui tá todas as nossas chuteiras, minha, do Bruno e do Lucas, ao todo, tem mais de 5 mil reais. Fala, galera, eu sou o Pedro, eu sou o Bruno, eu sou o Lucas, e hoje, galera, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês. O vídeo hoje é muito top, não é desafio, não é goleiro, não é nada, é simplesmente um monte de chuteira aqui, que a gente sempre usou, a gente guardou. Então, ó, mostra aí, tudo isso de chuteira. Vocês estão vendo aqui, né? Então, já se inscreva no canal, tá? Siga a gente no Instagram, o meu é lucasvalentinho.10, Pedro DT Valentim, O meu é Bruno Underline, Camp010. Vai, pega pequenininho ali. Bom, galera, não tem nem o que explicar dessa chuteira aqui, né? Nessa chuteira, a gente usou quando eu tinha 2 anos, velho. O tamanho é 27, velho. Eu ia chutar 20? É a palpa da minha mão. Pega outra chuteira aí, Bruno. Galera, essa chuteira, ela é muito, mano, não sei nem, não tem nem palavra pra descrever ela. Muito bonita a chuteira, profissional da Nike, de seu site, mas é isso aí, bora. Ei, na moral, sabe aquela que eu peguei ali? A vermelha? Tá autografado pelo coach. É, é o coach, não o Lucaneta, não. Galera, essa chuteira aqui é a Ice, né? Ela é muito especial pra mim. Na verdade, usou uma vez, mas pra mim é profissional. Já tem essas duas, uma é minha e outra é do Pedro. Se vocês deixarem comentário, compartilhando com seus amigos, deixarem muito like, se inscrevam no canal também, vamos ter sorteio da chuteira. Bom, galera, temos mais outra chuteira, essa aqui é a Fenton. Eu usei pouquíssimo tempo, posso até assortir pra vocês que tá novinha a chuteira. Ah, Guilherme, você tá atrapalhando o vídeo. Guilherme, eu vou ligar pra minha mãe. Bom, galera, eu tô aqui com a minha chuteira agora. Ela é uma Predator, eu comprei ela esse ano. Só que não deu pra usar ela muito só quando eu vou brincar e tal, porque logo quando eu comprei começou a pandemia e aí não deu pra usar ela muito. Essa daqui é uma X da Adidas, bem bonita. Eu usei ela bastante até, tendo que eu não jogo muito society. É igual a minha também. Comprei ela ano passado e ela é muito boa. Bom, galera, eu tô aqui com a minha nêmesis aqui também, ela é de campo, ela é muito boa. Primeira linha. Ela tá um pouquinho apertada no meu pé, mas ainda dá pra usar. Serve pra mim, se ele quiser usar ela. Se vocês deixaram muito, mas muito like, a gente certeira. Nossa. Deixar muito like. Mais muito like. Mais muito like. Cuidado, hein? A chuteira profissional. Tá bem cuidado. Então, você tem que deixar muito like se você quer essa chuteira pra gente fazer a chuteira. Vai logo, vai logo, vai. Essa chuteira aqui é a Mercurio, ela é da Nike, ela é roxa. A vaca, ela é roxa. É amarela. Brincadeira, é brincadeira. Então, galera, tô com a chuteira aqui de novo. Vai lá no carro. Véi, minha bunda tá... Para, para. Bom, galera, essa daqui é uma Mercurial, do Cristiano Ronaldo, ele usou em 2019, eu acho. Comprei ela ano passado também. Ela é muito boa, usei ela até aqui pouco, porque ficou muito pequeno no meu pé, muito rápido. Bom, galera, tô aqui com outra Mercurial, só que essa daqui não é de cano alto, né? Comprei ela ano passado também, o Cristiano Ronaldo também usou ela ano passado. Ela é muito boa, eu usei bastante ela pelo Itatiba, e ela é muito boa. Então, galera, tô aqui com uma Tiempo, de futsal. Eu usei ela bastante no campeonato que eu joguei, ano passado. Não, essa... Ela é muito boa pra quem gosta de jogar futsal, ela é muito boa mesmo. Pera aí. Como uma bosta. Para de novo. Vai, irmão. E... Recomendo. Recomendo. É que a gente acha que esses vídeos... Para, mano! Agora não sei. Bom, galera, essa chuteira aqui em Mercurial é do ano passado. Na verdade, eu não comprei. Na verdade... Eu... Meu amigo deu pro Lucas. É, é do Lucas chuteira. Aí eu quero agradecer o Enzo, né? Também por poder fazer o sorteio. Se você quiser a história de voto, também te dou. Tá? Próximo dia. Vai, Lucas! Calma, tá coçando. É que tá coçando, velho. Entrou, entrou grama? Não. É que tá coçando na foda. Bom, galera, essa chuteira aqui é a Mercurial, da Nike. Cristiano Ronaldo usa ela, normalmente Cristiano Ronaldo usa tudo, né? Mas é isso, ela é muito boa, também profissional. Essa aqui é muito importante pra mim, tá? Eu lembro que eu fiz uma bolha no pé com essa chuteira. Bom, galera, essa chuteira aqui eu usei no campeonato de futsal. Ela é muito boa, eu fiz gol com ela. É... É bonita. E é isso. Galera, essa chuteira aqui é a Hyper Venom, velho. Olha esse detalhe dela aqui, ó. Muito chamativo. É... Nossa, a gente usou essa chuteira há muito, muito tempo. Muito durável, mas a crava tá tudo desgastada. Muito importante pra mim também. Não desgastou. Ai... Foi bom, foi bom. Você quase caiu. Dois mil anos depois. Próxima chuteira. Próxima chuteira. Galera, vamos pra próxima chuteira. Chegando o dia. Terceiro dia. Quarto dia. Alguns momentos depois. Bom, galera, esse foi o vídeo. Um sucesso... Um sucesso de se dizer. Bom, galera, esse foi o vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal. Deixar muito like. Compartilhar com seus amigos. E... Papo. É nóis. Falou. Tamo junto. Falou. E tchau. 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 E aí